Eu sei que não Sou exemplo, não Eu sei que eu não tenho nenhuma moral Pra falar de paixão Eu sei que eu errei E me arrependi A lua viu tudo parada E não fez nada pra impedir E agora a culpa Assumo porque o erro foi meu Sei que não tem desculpa Eu traí a lua, foi testemunha A lua e eu Disputando quem perdeu A lua e eu Dividindo o erro meu Aqui nessa janela era a lua e ela Agora sou a lua e eu Eu sei que não, não, não Sou exemplo, não, não, não Sei que eu não tenho nenhuma moral Pra falar, pra falar de paixão Sei que eu errei E me arrependi A lua viu tudo parada E não fez nada pra impedir E agora a culpa Assumo porque o erro foi meu Eu sei que não tem desculpa Eu traí a lua e eu A lua e eu Dividindo o erro meu Aqui nessa janela era a lua e eu Aqui nessa janela era a lua e ela Agora sou a lua e eu Aqui nessa janela era a lua e ela Agora sou a lua e eu Aqui nessa janela era a lua e ela Agora sou a lua e eu A lua e eu E aí E aí E aí